Gente, linda, tudo bem? Vídeo relâmpago só pra dar uma dica, mais uma dica, né, pra vocês aí envolvendo a Black Friday, que já é amanhã, aliás, é dia 23, né? A gente sabe que é dia 23, só que a gente fica aguardando do dia 22, a meia-noite ali pro dia 23, é que acontece o babado legal mesmo. Gente, hoje eu vim dar a dica pra vocês do lembrador do Melius, o que seria isso, gente? É o método que a gente usa, principalmente nós loucas das comprinhas online, a gente usa o Melius pra resgatar parte do dinheiro que a gente investe nessas lojas aí, né, comprando em promoção em Black Friday ou fora da Black Friday, tanto faz, a gente garante o nosso dinheirinho de volta, tá? Gente, isso não é um publi, tá? Isso é uma dica real, de vida real, e é por isso que eu tô nessa página aqui de resgate. Hoje eu fiz o meu resgate aqui no Melius, tá? No valor de 73 reais. Esse resgate não é um bônus pra eu usar aqui na internet, não. Eu resgato diretamente pra minha conta bancária, tá bom? E por isso que eu vim dar a dica pra vocês usarem o Melius durante as suas comprinhas aí, principalmente na Black Friday. Porque me veio na lembrança, sabe, hoje quando eu fui resgatar, que o ano passado, depois das comprinhas da Black, eu consegui resgatar quase 100 reais, foi 93 ou 97 reais, assim. Foi um dinheiro bem bacana. Então, por isso que eu vim dar a dica pra vocês. Bom, o link pra você se cadastrar no Melius e conseguir parte desse dinheiro investido de volta, vai estar aqui abaixo no box de informações. É só você clicar e fazer o seu cadastro. É muito fácil, assim, ó, fazer o cadastro é muito fácil e muito rápido, tá? Eu queria mostrar aqui essa página pra vocês, né? Aqui, ó, é muito fácil de mexer. Aqui eu tô na área de resgate. Aqui tem o extrato que mostra todas as compras que ainda vai entrar pra mim. Tem um resuminho aqui de tudo. E por esse link que eu tô pedindo pra vocês acessarem, o que que acontece? Eu tô aqui ajudando vocês, né, compartilhando essa dica. Se cadastrando por esse link, você vai tá se ajudando, porque você vai garantir seu dinheirinho, parte aí do seu dinheiro de volta. E você vai estar me ajudando, se cadastrando. Eu ganho esse valor aqui, tá vendo? Esse Indique Ganho. Aí vocês vão falar assim, Joyce, mas é só você que ganha? Claro que não, minha amiga. Depois que você se cadastrar no Melius, você vai ter um perfil igual a esse aqui que eu tenho. E você também vai participar do Indique Ganho. Você pode gerar o seu link, compartilhar com as suas amigas. E depois que elas se cadastrarem, após elas completarem a primeira compra, você ganha 5 reais a cada pessoa que se cadastrar e fizer uma comprinha. Como eu disse, uma mão lava a outra, as duas lavam os pés, né, e tamo junto. Gente, aqui vocês podem ver, tem várias lojinhas linkadas, tá vendo? Tem Beleza na Web, Época Cosméticos, tem as lojinhas parceiras aqui, Guel Niche, Produtinhos Outlet, né. Eu sempre deixo linkadinho assim, pra na hora do fervo, da Black Friday, né, que a gente sabe que tem que ser ninja, tem que ser rápida. Eu só clico aqui e já caio direto e essa é mais uma dica que eu quero deixar aqui pra vocês. Já deixo assim, linkadinho as lojas participantes aí, principalmente da Black Friday, que fica mais fácil pra você acessar, tá bom? Então, eu peço essa gentileza a vocês que se cadastrem no Mélios. Ai, Joyce, quanto que paga pra se cadastrar? Não paga nada, tá? Ah, e quanto eu ganho de volta? Gente, depende muito da loja. Um exemplo, hoje eu fiz uma compra na, acho que é a loja Época Cosméticos. E eles me mandaram, eu ganhei de volta nessa compra que eu fiz, eu acho que 5%. Então, é mais ou menos, tem loja que devolve até 9%, 10% da compra, entendeu? Então, assim, de pouquinho em pouquinho, como a gente compra muito online, às vezes eu deixo de comprar em loja física pra comprar online. E colocar o Mélios, entendeu? Pra conseguir resgatar esse dinheiro de volta, porque pra mim super vale a pena. Sempre que a gente entra num site, a gente coloca aqui, a gente clica nesse Mzinho aqui, que vai ficar aí no seu navegador também. E aí a gente clica nele e já tava, ele fica verde e aí já tava lendo o seu dinheiro de volta. É tudo muito explicadinho e muito fácil de usar, tá bom? Então, bora junto gastar aí na Black Friday e receber o nosso dinheirinho de volta. Então é isso, gente, vamos ficar ligadinho aí na Black Friday e receber dinheirinho de volta, tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado da dica. E se gostou, se cadastra e deixa o seu like também. Beijo!